Em sua quinta edição, a mostra de teatro Tiradentes em Cena foi inaugurada em grande estilo. Uma apresentação do cantor, músico, compositor e ator Maurício Tizumba animou e interagiu com o público na primeira noite do evento. Hoje a gente teve, já à tarde, um debate sobre o negro e a representatividade no teatro, que foi uma abertura, vamos falar, discutindo esses temas que são tão importantes. E hoje é o Tizumba, que tem um trabalho de resistência no teatro muito grande, que abre essa noite chuvosa do Tiradentes em Cena, mas a programação segue intensa. Para mim é uma honra, de cara, participar da abertura dessa mostra, desse festival de teatro, que é o quinto festival, e que isso também dá para a gente um alento de saber que quando você está dentro de um evento que já atinge o quinto ano, eu sei que isso é as duras penas, mas também a gente mesmo, artista, se sente fortalecido com a possibilidade de um festival como esse. No repertório de Tizumba, o que não pode faltar é a mineiridade e o congado. Eu fico muito feliz de estar aqui e o que se pode esperar é que eu vou estar sempre trazendo a minha forma mineira de tocar e de cantar com a gadeira do jeito que der. Este ano, o evento tem como tema a diversidade, tolerância e diferença. Em tempos de tanta intolerância, de tanta certeza de opiniões, eu acho que esse tema vem a casar justamente por isso, porque tolerar e respeitar, respeitar a diferença e a opinião do outro. Então a gente virou meio os donos da razão, cada um dentro da sua individualidade. Então o teatro, o festival trouxe esse tema para mostrar que cabe sim tolerar, que tolerar é respeitar. E respeitar é o significado principal, principalmente para respeitar as diferenças que envolvem o negro, os homossexuais, as diferenças na sua grande maioria. Que a gente é feito de diferença, se fosse todo mundo igual seria chatíssimo. Vem trazendo o tema da tolerância, intolerância, aí vai respeito, vai tudo junto, que é o que a gente está precisando tanto, mas tanto, né, nesses dias de hoje. Na programação, o público poderá assistir espetáculos e peças de renome nacional durante toda a semana. Agora segue a semana toda com espetáculos de Rio, São Paulo e Belo Horizonte. A gente tem a estreia nacional do TAMI, que é no sábado. A gente tem o Brimas, temos também o Lady Cristine, temos as oficinas de Biruta, tem o Cia Fusion, que é um grupo de dança super constituado, com uma oficina de hip hop, street dance. Está tudo no tiradentesencena.com.br e dentro desse tema de diversidade e exercendo a tolerância. E Tizumba não escondeu o encanto por Tiradentes e por toda a região. Tiradentes, Bichim, São João, Del Rey, Adjacência, Rio das Morte, tudo isso aqui. Eu já venho aqui há anos, quase que desde menino. Então eu amo esse lugar aqui, eu amo essa terra toda, ela aqui, sabe, é, rudiando aí. Indo aqui até, dá para as bandas de babacena, né, passando por Barroso. Eu adoro essa região aqui, né, esse campo das vertentes. Eu acho que é um lugar valoroso e importante dentro dessa nossa mina de herais. Foi agora que eu cheguei, dá licença, foi agora que eu cheguei, dá licença. Eu cheguei neste dia, agora eu vim para cantar, a se deixar eu canto a noite inteira, vou te deixar. Eu vou até dançar e cair e saravar. Agora que eu cheguei, dá licença, foi agora que eu cheguei, dá licença.